Tô me segurando, me solta, me solta, me solta, me solta Me solta, me solta Que viagem é essa, véi Me solta o que, véi E aí, galerinha, quem gosta da assura, beleza Estamos começando agora mais um videozinho de bloco de frutas aqui no canal Um video bastante especial para todos vocês Rapaziada, episódio passado aí da saga do Arnaldo que tá todo mundo gostando Absoluto cinema Absoluto cinema Episódio passado a gente derrotou o Jeremy aí, né Vocês viram aí, batalha muito épica do capitão contra o Jeremy E descobrimos que o Jeremy não é nem a ponta do iceberg, meu patrão Um pau mandado E nós aqui não sabemos nenhuma informação sobre o Cisne A gente só sabe o nome do cidadão e a casa do cidadão Então, rapaziada, temos uma missão muito importante E para isso precisamos recrutar um novo meco para a tropa do Arnaldo Ele vai ser pique 007, viu Agora a gente vai lá ver quem está apto para fazer essa missão Vamos falar com os candidatos Então, galera, estamos aqui com os guerreiros Que dispuseram ajudar o Arnaldo nessa missão, né Vamos agora ver aqui o nome da lenda Temos aqui o Guetô Salve, rapaziada O Infint, que já é membro da tropa do Arnaldo Temos o Cria Samuca Salve, salve E temos o Samu, que ele é primo do Samuca Salve, salve Salve, salve O nome é a lenda Será, meu? Será? Agora vou explicar para vocês como vai acontecer, né? Rapaziada, bolamos aqui um desafio muito mirabolante A gente está recrutando vocês aqui para uma missão muito importante, tá certo? Essa missão é nada mais, nada menos do que se infiltrar no castelo do Cisne Para coletar informações para o Arnaldo Porque a gente precisa saber a melhor forma de atacar o Cisne, tá ligado? Beleza, bora Jogue na minha Tá sem exato E então, pensando nisso Hoje vocês vão participar de um desafio de esconde-esconde aqui no BlogsFruit Não, esconde-esconde não Treinamento Espião Master Ninja das Sombra 007 da Quebrada O desafio, galera, consiste em o quê? Eu e o Zé Povin, a gente vai procurar vocês Vocês vão se esconder aí no Reino das Rosas E o último que a gente encontrar Vai fazer parte aí da tropa do Arnaldo Para ajudar a gente nessa missão E vai ganhar um prêmio Mas calma, rapaziada O que eles não sabem é que o prêmio é nada mais, nada menos Do que uma conta level máximo de BlogsFruits Com uma Leopard ou uma T-Rex Bom, rapaziada E o lugar onde a gente conseguiu essa continha Foi no site BlogsFruit Brasil Aqui você encontra contas de BlogsFruits com vários tipos de categorias Tem conta com 30 milhões de balde E raça V4 por apenas R$ 109,99 Tem conta level máximo com fruta mítica aleatória Ou com uma fruta de sua escolha Como Kitsune, T-Rex e muitas outras garantidas no inventário Raça V4 Tem também E você ainda vem me dizer que não te convenci que esse é o melhor site Então toma Tem conta de BlogsFruit custando apenas R$ 2,00 R$ 2,00, mano Ah, mas tem como melhorar, pior jogador? Tem sim, mano Usando o cupom MEU NOME É DAVID Você ainda ganha 5% de desconto em qualquer compra no site Agora chega de enrolação O site tá no primeiro link da descrição Corre e garante a sua continha de BlogsFruit dos seus sonhos Até aí vocês entenderam, né? Sim! Então vamos ali pro aberto Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora Alguns centímetros depois A gente vai contar até 3 Vocês vão se infiltrar nas sombras, na camuflagem Vocês podem usar a estratégia que vocês quiserem Não é sobre o tomando de Zé Polvinho Com certeza E eu tô muito confiante aí Eu acho que a galera vai ter um ótimo desempenho aí E no final vamos ver quem é o mais apto a executar essa missão para nós Depois que você escorrer A gente vai contar o que? Vai dar quanto tempo, mais um minuto? Vamos contar... 10 segundos Não! 30 segundos, homem Os caras tem que se preparar Então vamos lá Vamos começar a contar, viu? Quem é aquele cara andando? Poxa, quem é esse cara aqui? Quem é você, meu parceiro? Ô, tá na calma, mano Galera, a gente tava quase começando aqui o nosso desafio E acabou de chegar um guerreiro misterioso, né? A gente vai... Suspeito Então a gente vai dar a chance do Twitchzinho também participar desse desafio aí Vai que ele é o guerreiro master que a gente procura, né? Então vamos lá A gente vai contar até 3 E vocês vão ter 30 segundos pra se esconder A partir de quando a gente virar para a fábrica, tá bom? Eu mesmo não Eu mesmo não 3, 2, 1 Foi! Tricoste Então, tropa Passaram-se os 30 segundos E agora a gente vai procurar eles Lembrando, galera Eles estão me ouvindo A gente não pode ouvir eles E eu vou agora passar outra regra Que eu esqueci de passar Vocês não podem sair do canto que vocês estão, beleza? Eu acho que vai ser difícil E aí, capitão Vamos lá pro começo da ilha E a gente vem olhando Vai pro Coliseu Faz um giro Ah, vamos lá pro Porto, então Beleza Vamos lá pro Porto Vamos lá pro Porto Então, subcomandante Zé Povio Vamos começar ali pelo Coliseu Eu sinto que o Coliseu é um lugar Tem vários canquinhos, né? É um lugar estratégico Lembrando que a gente também tem que ir olhando os lugares, né? A gente vai no Coliseu Todos os pontos, na verdade, né? Pode ser um esconderijo Amanheceu Eita, tem um canto aqui Zé Povio Eita Acabei de encontrar um canto Suspeito! Tá bom, vamos lá No lugar de ir no Coliseu, né? Vamos entrar aqui Ah, achei um baú Será que esse baú é alguém? Olha aí se tem alguém dentro desse baú Será que é nesse baú? Não Não tinha Ficava muito difícil Eu vou ter que ir Ah, capitão! Oi, é, capitão! Olha assim aqui Bora É, tem um aqui, tem um aqui É, achei outro Outro Achei outro Achei o Cria Samuca Cria Samuca Você não foi tão bem O que aconteceu, hein? Ah, pensei que seria um esconderijo Até que bom, né? Mas, por pouco, você não me vinha Nossa, na verdade foi bom Mas temos que levar em conta Que estamos aí Se infiltrando no Cisne No Cisne E tem que ser esconderijo Não são bons Muito bons Agora você vai ligar o PVP Eu vou lhe eliminar Você vai voltar pro café E vai esperar a gente ir lá, beleza? Parceiro Samuca foi de F Ih, o subcomandante Zé Paul Vim Gatão, vem cá, gato Você encontrou o Cria Samuca E eu encontrei o irmão dele O Samu Ih, Samu Não foi dessa vez Que foi que aconteceu, cara? Tava sem ideia, velho Tava sem ideia Até que falei que pode participar Pronto, agora você vai ligar o PVP E você vai voltar lá Pra cafeteria E vai esperar a gente ir lá Até encontrar o último, beleza? Uhum, beleza Purificamos mais um Infelizmente a gente teve que mandar Mais um pro café E agora, capitão Já foi dois Faltam três Agora a gente vai lá pro Coliseu Será que tem algum espertinho lá? Ó, se tiver no Coliseu Não sai do Coliseu, viu? Então, subcomandante Zé Paul Vim Estamos agora aqui na porta do Coliseu, né? Coliseu, vamos pro Coliseu Vamos ver se tem alguém aqui dentro Vamos lá É, não tem ninguém Agora vamos pra onde? Mansão do Cisne? Tem os morador que tão dentro das casas, né? É verdade Os morador podem ter visto alguma coisa Pronto, capitão Ó, vamos perguntar pra esse cara aqui Se ele viu alguém, mano Ô, meu parceirinho Que a gente tá procurando aí umas galeras Uma coisa muito secreta Eu não posso te dizer o que é É porque a gente vai lá pegar o Cisne Aí a gente vai Tá precisando de um guerreiro pra se esconder Vamos lá nas sombras Mas e aí? Tu viu alguém suspeito Passando por aqui Se escondendo Cara, eu não vi ninguém Nada Os caras são bons, viu, capitão? Vamos lá no Castelo do Cisne Vamos lá, vamos lá Será que tem alguém dentro do Castelo do Cisne? Estou chegando, hein? Cara, tá bom, capitão Os caras tão bons Duas horas depois Capitão, capitão Eu acho que tá na hora de você ativar o Haki 3, 2, 1 Ative o Haki Vamos ver se tem alguém aqui Opa, opa, opa Opa, opa Eu tava aqui Como é que ele entrou? Calma, calma Opa, capitão, capitão Achou, achou? Eu ia tentar entrar na parede E achou outro cara What the fuck Não, mas esse cara não tava aqui não, Otava Ou será que a gente achou dois Aí achou que ele foi de F Guetton, você mandou de F, Guetton? Não, pô É porque eu acho que quando eu entro não serve de novo aí Meio que eu morro Bom, então, Guetton foi de F Agora só falta mais dois Só falta... Você foi de F Pô, vim, passa por mim umas duas mil vezes aí Ixi Eita, Zé Morrindo Passou por Zé Morrindo Eu não vi, cara Eu não vi Capitão, eu acho que a gente não olhou em todos os lugares Como assim? Porque no Bloxfruits Nem sempre pra gente chegar no lugar A entrada é tão óbvia Vem aqui no café No café, velho Tô aqui no balcão, vem Temos essa passagem aqui, certo? Certo Aqui essa porta, capitão Uma vez você já usou Atravessar essa porta? Não Capitão, você faz a mínima ideia De como atravessa essa porta? Cara, se tivesse uma maçaneta Eu diria que era só Não Ficar se encostando até achar um bug Aí você usa o parque de tonelete Consegui, trofa Pronto, fica parado Olha aí embaixo do coisa Ele aqui é? Achei você, meu patrão Quase que eu não lhe acho, ô gente Não, se garantiu Se garantiu Aqui foi o que chegou por último, foi? Cachão! Ô, moralzinha Te encontrei, viu? Mas, quero dizer Me parabenizar Porque você deu bastante trabalho Pra nós Agora Se mata logo E vai lá pro café Pronto, já foi todo mundo Não, capitão Falta quem? Quem você falou Que faltava Pô, o cara é bom, né, véi? O cara é bom O homem É bom Ô, meu parceiro Infinity Venha pra cá Liga a Kawaii Que eu quero conversar com você Meu parceiro Infinity Onde que você tava? Tava lá embaixo, pô Debaixo do diamante Eu não disse Era essa hora aqui que eu vim, homem Vamos ver que tu entrou lá Me diz aí Usei teleporte, pô Então é isso Temos aqui Os guerreiros que participaram, né? Parabenizar a todos vocês O Samu O Getou O Cria Samu E o Itzin Que chegou por último Mas O vencedor desse desafio insano Foi o Infinity Uma salva de palmas Para o Infinity Infinity Agora como premiação Que nem a gente prometeu E a gente vai dar uma conta Com duas opções Você ainda vai ter direito de escolher Você quer uma Leopard Ou você quer uma T-Rex Pode ser uma Leopard Então O Infinity vai ganhar Uma conta level máximo Com uma Leopard Meu patrão E Vai ajudar a gente Na nossa próxima missão Então no próximo vídeo A gente vai fazer o vídeo Começando dando o prêmio a ele É isso Nos vemos no próximo vídeo Com o Infinity Nos ajudando A fazer a missão De achar o Cisne Valeu Falou 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 Falou